E agora, quer ficar ainda mais bela? Então você vai assistir uma dica de maquiagem 3D que a Flávia vai te ensinar. Roda aí! Olá, Keila! Estou aqui para ensinar a todo mundo de casa a fazer uma maquiagem 3D para a noite, uma balada, bem legal. Vamos lá, então? Primeiro passo. Eu preparei a pele dela, passei a base, vou fazer uma maquiagem bem forte para o olho. Vou usar um azul, um preto e um iluminador bem para iluminar o olho dela. Vamos lá! Como esse olho é bem marcante, a gente vai começar esfumaçando primeiro. E vou usar o iluminador. Agora eu vou fazer um contorno bem marcado do preto, nessa linha aqui, ó. Agora eu vou usar uma paleta mais ou menos assim, de cores. E eu vou escolher um azul, bem legal. Como eu vou usar para uma balada, né? Bem fácil, bem legal. Agora eu vou vir com esse pincel, tá vendo? Mais fofinho. Eu vou iluminar. Eu vou dar umas batidinhas bem leve. Agora eu vou dar uma esfumaçadinha para ele não ficar marcado do jeito que tá. Bem de leve. Agora eu vou usar esse pincel, que ele é mais bicudinho aqui na ponta, para mim desenhar o contorno dos olhos embaixo. Esse olho fica bem legal, para quem tem um olho pequeno, porque aí você esfumaça ele, ó, só o canto dele. Agora aqui eu vou usar o mesmo pincel para desenhar a sobrancelha dela, para ficar bem definidinha, ficar bem legal. Agora eu vou passar o rímel para desenhar mais e definir mais o olho. Como eu quero ele mais definido, que esse olho é para a noite, eu tô deixando ele mais grossinho, tá? Pode até passar embaixo, eu gosto muito de passar o rímel embaixo, que ele não sai. E mesma coisa, só no cantinho. Vou deixar aquele olhão grandão. Agora eu vou finalizar com a máscara. Pronto. Agora eu terminei esse olho, vou para o outro olho. Pronto. Terminei o outro olho. Tô lindo. Aí eu vou finalizar com um blush mais iluminador. E o gloss. Por que o gloss? O olho tá bem marcante, né? Então a gente vai passar um gloss. Vai deixar a boca mais suave. Pronto. Terminei a maquiagem. Pra você que quer ir numa balada, numa festa. Tá aí a dica. É com você, Caíla. Que linda, Flávia. Amei essa maquiagem. Parabéns. Bom, pessoal. Mas agora nós vamos falar de um assunto muito sério. Afinal de contas, todo começo de ano é a mesma história, né? Vamos fazer regime, vamos entrar na academia. E o principal. Vamos controlar o nosso lado financeiro. Só que nem sempre essas promessas a gente consegue cumprir. Então, pra ajudar você, a gente tá recebendo aqui hoje nos nossos estúdios o economista Mário Sérgio Stipe. Tudo bem, Mário? Tudo bem. E o Mário vai dar dicas pro pessoal do Arte Fácil como controlar melhor o lado financeiro, né, Mário? Quais são essas dicas? O que você pode falar pro pessoal de casa que está começando o ano? Aqueles que já começaram o ano no vermelho, como de repente sair. E aqueles que começaram o ano com um dinheirinho de sobra. Como que ele pode administrar melhor esse dinheiro, investir melhor esse dinheirinho que tá sobrando aí no orçamento? Então, o primeiro passo é justamente ver o que que tá sobrando ou o que que tá faltando. E pra isso nada melhor do que você fazer um orçamento. Não só uma apuração do que que aconteceu, né, durante o ano passado, mas sim uma previsão pro ano que tá entrando pra 2012, em termos de o que você tem pra receber e o que você tem pra pagar. E uma ideia basiquinha que se faz é separar as despesas em despesa fixa, despesa variável e despesa eventual, tá? Porque a renda da gente pode ser fixa, como pode ser variável, comissões, né, de venda, etc. e tal. E as despesas também, fixa, variável e umas que acontecem vez ou outra, né, presente pra parente, uma viagem esporádica e assim por diante. Então, colocar isso no papel, numa planilha eletrônica, é o primeiro passo pra tentar começar a se organizar e ver efetivamente o que sobra e o que vai faltar durante o ano. Em relação ao que já aconteceu, o passado, o que sobrou, o que é legal é investir, né, e aí a gente tem investimentos básicos, caderneta de poupança, tesouro direto, que pela internet você faz isso, CDB, enfim, você tem uma infinidade de opções aí que você pode tá atuando. Quando falta, o que é o ideal? É você tentar renegociar essa dívida no sentido de fugir de dívidas, de juros altos, né, cartão de crédito ou cheque especial que bate aí 10, 12% ao mês e você renegociar isso. Nem se for pra você cancelar o cartão de crédito, nem se for pra cancelar o cheque especial, você cancela, parcela essa tua dívida, esse teu débito em 4, 6, 12 vezes, a uma taxa de juros de 4, 6%, enfim, você consegue reduzir isso e consegue administrar melhor essa tua dívida. O nosso tempo tá terminando, mas eu queria fazer uma perguntinha pra gente encerrar. Se eu tenho um dinheiro na mão, esse dinheiro pra mim, no caso, sobrou esse dinheiro, e eu vejo um produto que ele parcelado não tem juros nenhum, eu compro esse produto e pago ele à vista com esse dinheiro que eu tenho, ou eu invisto esse dinheiro pra ganhar um juro e compro esse produto parcelado? Qual seria a melhor solução? A lógica diz o seguinte, parcelo e compro ele parceladamente, já que o preço parcelado e à vista é o mesmo. Desde que você... Invista o dinheiro. Não, você se lembre daquele critério de não comprometer mais do que 30% da sua renda. Uma outra coisa, por exemplo, o IPVA, que tem um desconto de 5%, a gente fala, ah, 5%? Vou dividir em 3? Se eu tenho esse dinheiro, pago o IPVA à vista, que eu vou ganhar 5% em um mês, porque eu tenho o pagamento à vista. No outro caso, pagamento depois de 30 dias mais um, depois de 60 dias mais outro, né? Então, na verdade, eu tenho 30 dias. Se eu tô ganhando 5% no mês, quanto a poupança que tá meio, né? Então, compensa você, por exemplo, deixar de gastar 5% ao invés de ganhar 0,5%, né? Então, aí sim, compensa comprar à vista. Então, tem desconto e o desconto compensa mais do que tua aplicação? Compre à vista. Não tem desconto? Parcele. E invista o dinheiro. E invista o dinheiro. Desde que você lembre que não pode aumentar isso. É o que você falou, planejar. Isso, há de eterno, né? Mário, muito obrigada pela sua presença aqui no Artifácio. Espero você mais vezes, tá bom? Será um prazer. Gente, agora a gente vai pro intervalo rapidinho, mas daqui a pouquinho o Artifácio tá de volta. Não saia daí. E aí 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 E aí